Esse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como é que vocês fazem pra derrotar essa feiticeira aqui, música encantada que fica deixando os caras invencíveis, melhor dizendo, e eu vou mostrar a vocês como é que vocês chegam aqui e derrotem e conseguem passar, tranquilo, não adianta tentar bater no cara que o cara tá invencível pela música por isso deixa eu ver assim um especial se ele come, toma, nojento hum, e aí, faleceu? Acho que não, né? Provavelmente não Beleza, pra vocês conseguirem matar esses caras, ou seja, conseguir acertar nesses caras vocês precisam de matar aqui essa mulherzinha que fica cantando Então, pra isso, a gente vai descer aqui nessa escada, nesse elevador, melhor dizendo Desce aqui, isso De boa, agora a gente vai ter que pular ali pro lado direito Então, bora Ai, fora Tem cristal aqui, vocês podem pegar, maravilha E agora a gente vai querer pular pra ali Ai, pulei quadrado Vamos voltar E eu quero pular pra cima Isso Então vai Deixa eu ver aqui Vocês querem abrir essa porta que tá aqui Ok? E pra abrir essa porta Vocês tem que acertar naquela alavanca que tá ali em cima Então, a gente vai voltar um pouco Assim não dá Se vocês não tiverem flechas, já agora fica a dica Vou mostrar minha localização Se vocês não tiverem flecha, tá aqui flecha pra vocês pegarem De boa Beleza Preciso pegarem as flechas Aqui não tem nada que você possa fazer Você vai ter mesmo que voltar Então, vamos voltar Tranquilo, vamos subir aqui Ups Vou abrir aqui E aqui, na ponta Você dá uma flechada ali pra Isso Porta assim já Pra aquele interruptor Ai, sai Passa direto e vambora Ok Vamos ter que pular pro outro lado Minha localização é essa Alex, eu não sei chegar naquele objetivo ali Eu já mostrei no vídeo como é que vocês fazem pra chegar naquele objetivo Que é pra pegar os dois poderes que vocês precisam pegar Se não souberem, peçam Eu coloco o link na descrição para vocês Alex, eu tô muito fraco Já só tá vendo que eu já fiz um vídeo mostrando como upar E coloco na descrição pra vocês Tranquilo? Vale muito a pena você upar nesse jogo Vamos pular aqui E agora a gente quer ir do outro lado Ai, eu fiz errado Ai, ai, as armadilhas Ai, volta Vai Ai, fui Isso Ai, fiz errado de novo Não Não dá Sai, pula Vai, volta Ai Pula pra ali E pula pra plataforma Agora Um tiro no sininho Pronto E agora a gente já consegue pular ali pra parede Sobe mais um pouco A gente quer acertar essa mulher que tá aqui embaixo Mas não dá Tem uma outra do outro lado também Tem que mostrar onde é que ela fica Não dá A gente continua passando por aqui Agora é só descer Tum Tum Vamos lá dentro Ela tá ali E pronto Com uma espadada só ela cai Toma Bojenta Beleza Beleza É assim que vocês já conseguem derrotar Agora vocês vão voltar E vocês vão ver que vocês conseguem derrotar aqueles carinhas Já não tão mais invencíveis Só cair aqui E os caras tão ali embaixo Vocês conseguem derrotar eles Tranquilo galera Então é isso aí pessoal Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês Tamo junto Até o próximo Valeu Tchau Tchau Tchau